Uma carreta com carga de defensivos agrícolas, avaliada em 2 milhões de reais, foi recuperada na AGO 436, entre Formosa e Cristalina. O veículo, segundo, segundo quem está no nosso TP, maravilha, abençoado, seja, o veículo, segundo informações repassadas pela Polícia Militar, pertence a uma empresa do Paraná, é isso mesmo, e teria sido roubado, olha, teria sido roubado durante o transporte dos produtos. Na operação realizada na rodovia, após, muito bom esse texto, hein? Muito legal. Olha, após realizar busca veicular, os militares encontraram vários compostos eletrônicos responsáveis pelo rastreamento da carreta via satélite, com os fios destruídos. Em contato com a empresa proprietária do veículo, os militares foram informados de que o veículo havia sido roubado durante o transporte da carga. Olha as imagens já na tela da sua televisão. O motorista da carreta foi localizado com vida, graças a Deus. A suspeita da empresa, de acordo com a PM, é de que o homem tenha sido alvo de ação violenta por parte dos suspeitos. A carreta foi conduzida para a central de flagrantes da cidade cristalina. Até o momento, não há informações de presos. Os homens do COD, os caçadores, os guerreiros aí das nossas rodovias, trabalhando duro, trabalhando de dia, de noite, madrugada. Rodovia adentro, meu querido. Os homens não param. Parabéns ao COD, comando de operações e divisas. Uma equipe altamente qualificada e altamente treinada. Vacila com o COD, que a casa cai, minha criança. Os homens estão preparados, preparados para farejar criminosos.